Cara, dá uma olhada, a gente tá passando o Rodoanel aqui agora, caiu o helicóptero, agora, agora, caiu, não, a gente tava passando, caiu, velho, olha que loucura. Caralho, caiu na nossa frente, malandro. Meu Deus do céu, cara, o cara tá morto, tá lindo. Caralho, caiu na nossa frente, malandro. Mano, eu pensei que ele ia descer aqui na pista, mano, você veio falando, ó, o helicóptero, ó. Tchau, tchau. Caralho, tá bem, tá bem. Puta, eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano. Caralho, tá bem, tá bem. Caralho, tá bem, tá bem. Caralho, 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 tá bem. Tchau.